Sorocaba abandonada, eu estou aqui no Vitória Régia, na zona norte da cidade, ao lado de um CRAS, que é o centro de referência de ascenso social, olha o abandono, olha o que isso aqui é em Túlio, Mato Alto, num bairro que é importantíssimo para a cidade, é acesso, nós estamos do lado da ponte aqui da Vitória Régia, com a zona industrial, acesso para a zona industrial, é uma rota de passagem aqui de milhares de trabalhadores sorocabanos todos os dias, e está aqui, Sorocaba abandonada, e repito mais uma vez, a cada dia, 5 novos casos de dengue na nossa cidade, não vamos deixar acontecer o que aconteceu em 2015, quando mais de 50 mil sorocabanos ficaram com dengue e 28 irmãos sorocabanos morreram por conta da epidemia de dengue. Vamos acordar, Jaqueline, a turma do Crespo que está na prefeitura, vamos limpar a cidade.